Aconteceu uma coisa no jogo das três pistas, em que o cantor Ovelha compareceu, se eu não me engano ele estava disputando com o Naim, e aí o que aconteceu? O Ovelha resolveu falar que já teve um namoro, pintou um lance, um clima com a Mara Maravilha, aquela coisa toda, e que eles ainda se conversam um pouco, enfim, a gente lembra que na época da Fazenda, em que os dois participavam da mesma edição, pintou um papo desse aí, que a Mara fez logo questão de desmentir, de dizer que era tudo brincadeira, que não tinha a ver, o Ovelha tentou, eu me lembro muito bem, levar para esse lado, lembra disso? Ninguém levou ele a sério, e ela muito menos, né? E aí de repente esse assunto volta no jogo das três pistas, e vai ter treta, vai ter problema nessa história. Você chegou a ver esse trecho? Eu vi, e vai dar treta mesmo, porque ele fala o seguinte, olha, eu e a Marinha tivemos um negócio lá na Fazenda, nós comentamos aqui, eu lembro a época, depois que eles saíram, será? Bom, agora teve um agravante, porque ele falou que, mesmo a Mara estando com o Gabriel, eles conversam de madrugada. Ovelha e Mara estão com teretete, eu não sei o que vai dar isso. Se prepara, ovelha, eu sei. Sabe? Eu sei. Diga, Tiago, como é que você viu essa declaração da ovelha? Eu achei uma brincadeira, porque uma pessoa não consegue levar a sério, né? Você vê que ele está até assim, sabe aquela coisa de, tipo, tentando segurar e, assim, é pra fazer aquele bate-bola com o Silvio, que o Silvio gosta, tem a primeira lugar. Não, não tem coisa aí. Não tem, filho. Ele foi direto no raciocínio. Ué, mas essa história... Ele não parou um segundo pra respirar. Ué, mas tem gente que não consegue. Ele, pá, na lata. Nós vamos ouvir a opinião do Felipe já colocar esse trecho, você ir pensando em casa, tá? Eu só acho que essa ovelha vai ficar tosada. Não! Ele vai... Ó, toma cuidado, viu, ovelha? O Gabriel vai pegar uma máquina e vai tosar você inteiro. Ai, 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 amigo. Eu não sei, não. Eu não sei de onde a ovelha resolveu ressuscitar essa conversa. Já não tinha feito sucesso na época da fazenda. O pessoal já não tinha topado essa história. Ele vinha e resolve contar isso na cara do Silvio Santos. E aí, né, se naquela época ela já tava com o Gabriel, ela continua mais firme que nunca. Olha, tá bacatinha, Felipe, sou filho. Ele falou, ele falou, não falou? Gabriel, Gabriel. O que que é isso, Gabriel? Olha aqui. A relação está por um fio. Ele falou por ele e pela Mara. As duas e as três. Ele falou por ele e pela Mara. Não foi só do lado dele. Ele foi brincadeira. Você viu a brincadeira agora? Não, eu assisti no ar. Eu, assim, o Silvio, o primeiro que o Silvio começou e já deu o roteiro. Parece aquela brincadeira do Gugu, que ele falava assim, ó, começa uma história. Aí ele vai levantando, chica. É, não, 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 não. É. E aí ele entrou na brincadeira. Teve motivo pra ele entrar na coisa, mas eu acho que ele interpretou demais, né? Ele podia deixar uma dúvida, pelo menos, mas não. Ele foi de sola e falou pelos dois e, estuposto, o Gabriel não pretende deixar barato. O que ele me disse foi o seguinte, falar uma coisa dessas na cara do Silvio Santos é fácil. Agora vem falar na minha cara. É esse o desafio do Gabriel. Vem falar na minha cara. Na cara do Silvio Santos é fácil. Mas quando se trata da mulher dele, vai falar pra ele. É isso que ele tá colocando. Esse é o ponto de vista dele, porque realmente ele não gostou nem um pouco, nem um pouco dessa brincadeira. E eu acho que dá até pra entender. Porque não é uma coisa, ah, a gente namorou na época da fazenda. Ah, a gente namorou escondido. Teve a história, brincadeira ou não, né? De que até hoje, e hoje ela tá com ele há um tempão, né? Ele tem sono pesado, porque não ouve ela falando com a ovelha. Toda noite, a namorada lá com outro cara no telefone. Não existe. Primeiro que a Mara não tem esse tipo de personalidade, jamais faria esse tipo de coisa. E segundo que o Gabriel tá uma fera. Amanhã tem a tarde a sua, não é? Acho que tem. Gabriel, ringue. Você e ovelha amanhã, você pode, ovelha pode falar pra você, ele pode... Exatamente, ovelha você tem que consertar o estrago que você fez, meu. É, porque você imagina, né? Receber nude do ovelha, as duas... Não, 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 não. Deve ser maravilhoso. Não, 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 não. Deve ser assim, ou você dorme ou você tem um pesadelo, um dos dois. Ah, o doido é as suas coisas. É só conversando. Olha, receber, olha, vou te falar que não é fácil. É um amor muito puro, que ninguém tem que dar pitaco. O Gabriel Torres tá mandando um áudio aqui pra mim. Ah, sem você, não ouviu. Vamos lá. Deixa eu ver o que que ele... É melhor você ouvir. Ouve primeiro, porque depois não pode colocar no ar. O que que ele fala? Nossa! Salã? Ô, Sônia. Sônia, eu acho que foi muito sério o que o ovelha falou. Olha, e ele fala, não só por ele, ele fala pela Mara também. Então a Mara também tem direito de resposta. Mas ele tem afirmado, olha, eu e a Mara nos amamos. Eu e a Mara nos gostamos. Ninguém vai meter o bico. É, ninguém vai meter o bico nisso. Isso vai dar ruim. Olha... Pirou, você pode falar? Não, Felipe. Felipe, não, Felipe. Coloco, não. Não, não. Não? Não fala o que é pra falar na cara. Por exemplo, eu tenho o áudio dele, não tô colocando no ar. Ele autorizou? Ele autorizou. Ele autorizou, ele tá falando o que ele mandou, falou que pode mostrar. Tem certeza, Felipe? Absoluta, absoluta. Com essas... Olha, olha, olha. Você vai deixar o negócio pior do que já tá. Pergunta de novo. Pergunta de novo pra ele. Pergunta de novo, eu também acho. Não é pra ir colocando o áudio das beijas assim. Gabriel, querido, tudo bem? Posso colocar o áudio no ar que você mandou? Eu sei que você já autorizou em texto aqui, mas qualquer coisa manda o áudio que a gente coloca. Pra não restar dúvidas. Pra não restar dúvidas, viu? Entendeu? A chaveira começa a pintar aí. A situação já tá complicada, eu acho. Aí você vai... Mas independente até ele autorizar ou não, você pode dizer... Não! Não! Você pode dizer o que ele disse, é diferente. Eu acho melhor a gente esperar ele autorizar. Ah, então tá. Ele não tem juízo nenhum no momento e aí ele fica super cuidadoso. Então fica tranquilo, pode colocar. Ah, tá bom, Gabriel. Aí é seu. Então é por livro, pode colocar. Não, eu acho melhor não. Ué, mas se ele tá dizendo, tá aí? Você falou, tô assistindo, fica tranquilo. O que que é isso? É direto por ovelha? Então tá, coloca? Coloca. A dona da mesa aqui é você, coloca ou não? E você pergunta com o diretor, você fala lá em cima. É direto por ovelha o que ele mandou? Eu não sei, é, o querido, ele tá aí. Então vai. Então pode pôr ou não? Pode pôr a direção, e aí? Não, melhor não, Elias. Pode pôr. Pode pôr. Então tá, olha, eu vou colocar ele. Eu acabei de falar com o Gabriel Torres. Empresta aí o microfone. Foi nesse aí. Aí, ó. Vamos ver, olha só. Marido da Mari, hein, gente? É. É, foi exatamente o que eu falei. Falar pro Silvio Santos é fácil. Agora eu quero ver o ovelha falar isso na minha cara. Pega lá o meu celular. Tem outro? Ah, não. É, porque aí é o áudio original, essa história toda que ele tá falando, que foi exatamente o que ele falou. É isso realmente a mensagem que eu tenho dele. E ele bate nessa tecla, ele só tá confirmando aí pro Felipe. Agora eu vou tentar falar com o ovelha aqui. É, isso que eu ia falar. Vou deixar o ovelha se defender também dessa história. Eu não sei o que deu na cabeça dele, né? Mas... Às vezes é a tinta, alguma coisa, entendeu? Às vezes é. Às vezes não pode. O grau do óculos não tá bom, nunca sabe o que rola nessa história, né? Gente, mas eu não sei o que aconteceu ali, porque olha... Tá aqui, ó. Daqui, por favor. Aqui, ó. Ah, o que o ovelha falou, coloca de novo enquanto eu acho aqui a mensagem. Tá. A Record chamou você pra você fazer parte do programa A Fazenda. Foi. E nesse programa A Fazenda, você não resistiu aos encantos da Mara Maravilha e quis casar com ela. Agora, por que que vocês não chegaram ao casamento? A gente sempre namorou escondido. E ninguém sabia disso. Depois que a gente foi pra Fazenda, houve esse reboliço nas nossas vidas e pintou o Gabriel, que hoje tá tomando conta da vida dela numa boa, mas mesmo assim nós nos amamos escondido. Tá certo. Então, então você gosta ainda, até hoje gosta da Mara? Nós nos gostamos e nós nos telefonamos assim entre duas da manhã, duas e meia, três horas da manhã. Conversamos muito, mas é um amor muito puro e muito sincero que ninguém pode meter o bico nem se envolver, porque só nós sabemos o que nós falamos. Tá bom, tá certo, tá bom, tá certo. Mara. Isso é, isso é pesado. Isso é pesado, gente. Por mais que a gente ame o ovelha, eu acho que ele perdeu uns dez parafus nesse dia. Tá chupeta. Tá chupeta das ideias. Olha aqui a mensagem. Segura pra mim? Segura. É a mesma coisa, ó. Vamos ver aqui. Olha, Sônia. Eu gosto do ovelha. Mas olha só, falar lá na frente do Silvio Santos é fácil. Quero ver ele falar tudo isso na minha cara, frente a frente. Tá vendo? É essa a mensagem. Se eles quiserem, a gente pode marcar pra amanhã. E foi bom, né? E foi bom. E foi bom. E foi bom. E foi bom.